Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal do YouTube e hoje vamos com um vídeo sobre cabelo, cabelo, cabelo Gente, hoje eu tô trazendo uma atualização sobre aquele vídeo, sabe que você já assistiu e gostou como tingir a raiz do cabelo com luzes, sem manchar essa parte aqui ó, das luzes pra quem tem muito cabelo branco ou pra quem quer dar uma escurecidinha na raiz porque fez as luzes e ficou muito em cima e você não gosta tanto, quer deixar a raiz um pouquinho espumada então vem comigo aqui nesse vídeo, eu vou te explicar o passo a passo como fazer isso de uma maneira bem simples e prática pra que você possa tentar fazer aí na sua casa se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar te ajudar, eu vou te responder então agora bora pro vídeo, preparação da tinta, aplicação pra aradivar por aí vou mostrar pra vocês os itens que a gente vai precisar pra fazer a aplicação da tinta uma escova pra pentear o cabelo, pra desembarassar um pincel pra fazer a aplicação, ó presilhas pra poder prender e separar o cabelo luvas pra aplicação, porque mancha, como eu já falei pra vocês, mancha eu gosto dessa luva preta porque ela é mais grossa um potinho pra colocar, fazer a preparação da tinta e a coloração, e a água oxigenada a coloração, eu tô usando essa marca aqui dessa vez e a numeração que eu tô usando dessa vez eu vou passar o castanho acinzentado, que é o 5.1 com o corretor 0.11, que é o corretor cinza lembra que eu falei pra vocês que dessa vez teria um truque, um segredo a mais nessa aplicação? e é isso que eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar como que eu faço essa preparação da tinta ó, acabei de abrir aqui a tinta eu vou espetar aqui ela pra poder furar e eu não vou usar esse tubo inteiro porque eu só vou fazer o topo da cabeça então eu vou usar metade dessa tinta dessa vez não é tonalizante é coloração mesmo, tá gente? ó, usei metade do tubo esse daqui é o corretor cinza eu já utilizei ele porque antes de eu vir aqui contar pra vocês desse truque eu testei essa fórmula pra ver se ia dar certo e agora eu vou colocar gente, é um... é isso daqui, ó do cinza ó tá vendo? é um tiquinho, ó é isso daqui, ó é a pontinha do seu dedinho e agora eu vou misturar essa tinta antes de colocar a água oxigenada água oxigenada de 20 volumes, ó ela tem 75 ml eu não vou colocá-la inteira eu vou deixar aqui, ó um pouquinho pra baixo da metade porque ela não vem totalmente cheia e aí a gente começa a mexer até ficar com a consistência uma textura bem homogênea ó, e assim que fica a consistência, ó agora vamos pra aplicação já penteei aqui um pouquinho o cabelo meu cabelo já tá precisando de um botox porque ele já está com a raiz ruim, ruim, ruim e agora vamos começar essa aplicação, gente como eu falei pra vocês eu vou fazer o topo da cabeça aqui e as laterais aqui, ó aí aqui, ó nessa frente aqui, ó a gente vai esconder todos esses brancos porque a gente vai fazer todo esse topo aqui, ó ó, vou começar aqui, ó vou bem pertinho aqui pra vocês verem, ó ó ó a quantidade que eu coloco no pincel, ó essa é a quantidade que eu coloco às vezes eu preciso um pouquinho mais eu coloco um pouquinho mais pra já ir pegando bem nessa frente, ó eu já passo aqui em volta ó ó, gente olha a quantidade de branco meu Deus do céu e assim a gente vai aplicando o cabelo inteiro a gente vai aplicando o cabelo inteiro e aí ó 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 esse lado aqui já fiz a aplicação agora a gente vai pro outro lado ó não fica com medo porque não mancha a gente vai jogando assim, ó você não pode passar o pente pra baixo porque se passar aí pode lascar o negócio se você só jogar desse jeito ele não vai escorrer pro loiro não vai gente, ó apliquei dos dois lados e ó o que sobrou aqui de tinta porque agora eu vou fazer aqui embaixo e o cucurucu ó o cucurucu o que que eu faço aqui, ó eu não consigo ver então eu pego eu separo assim, ó separo pego uma mecha aqui atrás e separo e aí eu venho aqui, ó eu sinto a raiz do cabelo e dou uma pincelada coloco um pouco de tinta no pincel e vou aqui, ó eu cato umas três mechas até aqui, mais ou menos até a metade, assim, ó da cabeça pra eu dar essa pincelada e agora eu vou pincelar aqui embaixo, ó gente, e acabei de fazer a aplicação, ó como que tá o negócio tá tenso tá punk e agora eu vou esperar tempinho de 40 minutos agir a tinta pra depois enxaguar e aí na hora do enxague eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra tinta não escorrer aqui pro loiro e agora vamos enxaguar esse cabelo gente, o truque do chuveiro é usar condicionador na parte loira do seu cabelo enxarcar de condicionador gente, pode ser qualquer condicionador que você tenha em casa o importante é passar muito condicionador na parte loira isso que vai fazer com que a tinta passe pelos fios e não manche seu cabelo agora bora enxaguar esse cabelo gente eu começo molhando um pouquinho e faço a aplicação do shampoo nessa primeira lavagem é pra tirar o grosso da tinta eu ainda lavo mais duas vezes esse cabelo porque eu não quero deixar nenhum resíduo de tinta nele esfrego bastante enxago começo a enxaguar e agora eu vou fazer a aplicação do condicionador eu amo o condicionador da marca Joico não é publi, gente agora eu passo um pouquinho também do violeta quem é loira sabe que a gente tem um caso, né com o creme violeta passo um pouquinho dessa máscara matizante pra deixar o loiro ok também deixo uns três minutinhos no cabelo eu passo na parte loira só espero uns três minutinhos no chuveiro e aí eu já enxago esse cabelo porque eu estou ansiosa pra ver o resultado dessa raiz gente, bora lá prontinho já lavei o cabelo agora eu vou fazer uma escovinha básica nele porque meu cabelo não tem como, gente secar o natural não tem como, não tem como eu preciso fazer um botox nele ainda pra melhorar essa raiz mas eu vou fazer uma escova aqui rapidinho e eu já volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado da raiz seca ó, molhada ela já tá bem bonita ó já tá bem bonita a cor então eu vou secar agora e eu já volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado vai ser praticamente um estralar de dedos vai ser praticamente um estralar de dedos pra vocês mas pra mim vai demandar um pouquinho de tempo mas já voltamos aí com a raiz seca gente, e aqui estou eu toda aqui trabalhada no Babyliss que eu fiz aqui uns cachos com a chapinha pra finalizar esse cabelo pra voltar aqui toda poderosa porque eu amei o resultado dessa raiz olha a cor que ficou ficou muito bonita a tonalidade olha só nada vermelhada nossa, eu amei amei tentei deixar bem explicativo aqui esse vídeo pra que você possa conseguir fazer aí em casa pelo menos tentar fazer a sua raiz em casa se der certo me conta aqui embaixo nos comentários se der errado me conta aqui também qual foi a sua dificuldade e se você tá gostando desse tipo de conteúdo não esquece de deixar o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no canal inscreva-se pra não perder os próximos vídeos um beijo e até o próximo vídeo